Música Bem, mais um casal aqui que é muito amigo dos proprietários aqui da Fridins e da Grandini Que é a Cidinho Schneider, tudo bem com vocês? Tudo jóia, Abner, tudo bem Tudo bom, tudo bem, graças a Deus Olha, muito legal ver mais uma família de ourinhos aqui, nós que já nos conhecemos há muito tempo A Emily quando era pequenininha estudou lá com vocês E hoje nós estamos aqui, né, em mais um empreendimento para a cidade A Ourinhos está ganhando hoje mais uma loja linda Queria que você falasse um pouquinho desse empreendimento esse dia Olha, eu acho que a Ourinhos está de parabéns, ganhou mais uma nova loja Assim, a Grandini está de parabéns porque ficou uma loja ampla, despojada Sabe, agora com várias opções em bijuteria, semijóia Roupa descolada, vai ter o espaço Herbalife também Então, assim, está todo mundo de parabéns e Ourinhos ganhou mais uma nova opção na cidade E pelo bom gosto também que as meninas têm, a Marcília, a Paula, o Henrique Então, está muito legal Legal, Schneider, gostou do espaço novo? Muito bom, viu? Está de parabéns, é mais uma loja grande para Ourinhos, né? Então, estou de parabéns, que sejam bem felizes aqui Legal, obrigado por falar com vocês Olha, a BNTV, Fridiz e Grandini sempre vão levar o melhor de Ourinhos para você O proprietário da Sky Club, meu amigo, o Mamédia aqui participando de mais uma inauguração, né, Mamédia? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Como estão? Tudo jóia, mais uma inauguração você participando aqui Estava no República, estava lá no Londra, enfim, hoje mais uma inauguração O que você tem a dizer para nós? O que que Ourinhos está ganhando com tudo isso? Cara, tem uma loja aqui maravilhosa, o Ricardo, o Henrique, a Paula, a Marcília Estão todos de parabéns, loja nível de São Paulo, espetacular Todo mundo de parabéns e venham conferir Porque a loja tem muita coisa bacana, a cidade está crescendo Cada vez mais, para todos os lados, tem para todos os gostos aqui, roupas e acessórios Pô, ainda mais para você que tem casa noturna, sempre tem evento bom lá na Sky O pessoal tem que ir bem arrumado, né, Mamédia? Então, já passa aqui, tem roupa para os homens, para as mulheres, depois vai para a balada, né? Sim, com certeza, uma ótima opção aqui, várias, muitas camisas, vestidos Várias opções que combinam com a nossa casa, mesmo nível O pessoal que frequenta aqui, com certeza, vai comprar roupa, vai frequentar a Sky Club Mesmo público-alvo Parabéns para a loja e o pessoal aqui, para os organizadores Isso aí, a BNTV sempre leva a Melhor de Ourinhos para você Bem gente, mais um casal nessa festa maravilhosa aqui na inauguração da Fridinho Zagrandini Seu Paulo e a Isabel Cristina aqui Queria que o senhor deixasse depoimento para os proprietários aqui Enfim, uma noite maravilhosa, né? É, realmente, a loja ficou uma beleza A Paula está de parabéns Zero, Ricardo, a loja está muito bonita Muita coisa boa Muita coisa boa Muita coisa bonita Legal, obrigado, parabéns A Fridinho Zagrandini, além de oferecer moda para os homens, para as mulheres E muito mais, tem esse espaço maravilhoso aqui A Maria José Barbi está aqui, já participando desse espaço Tudo bem, Maria José? Sim, tudo bem, boa noite, tudo bem? Boa noite, está aprovado o lugar Está ótimo, está lindo Para a cidade está sendo uma conquista maravilhosa A Marcília é uma empresária de muito sucesso Silvana e a Maria Emília também participando aqui da inauguração da Fridins e a Nova Grandini Tudo bem, boa noite Boa noite, tudo bem? Boa noite Gostaram do espaço? Muito bonito É um espaço muito moderno Gostei muito Adorei, linda, a loja está muito linda E para eles, que eles tenham sucesso nesse empreendimento deles Muito obrigado por falar com vocês Agora olha quem chegou do meu lado aqui Dona Marli com a Lhato, minha amiga Quanto tempo, né? Tudo bem? Pois é Dá um beijo aqui Saudade de você Pois é, eu também Você é uma mulher elegante Está em mais uma inauguração aqui na cidade de Oninhos O que você achou aqui da loja nova, da Grandini e da Fridini? Maravilhosa a loja Grande, bonita, bem montada Estão de parabéns, viu? Música Bem, esse novo conceito que está chegando para abalar a cidade de Oninhos Quando se fala em moda, quando se fala em beleza Nossa querida Valéria Chega aqui, chega aqui Vem aqui, Sueli também, vem cá As duas queridas participando de mais uma inauguração A cidade está ganhando mais um presente, não é gente? Boa noite Boa noite, Abner Olha, eu estou surpresa com a Ourinhos A Ourinhos está tendo, assim, muito sucesso nas lojas recém-inauguradas E a Paula, a Marcília, o pessoal da Leves está de parabéns Muito bonita a loja, um empreendimento maravilhoso Gostou do espaço aqui, Sueli, tudo bem? Oi, tudo bem? Gostei muito, uma loja moderna, ampla, maravilhosa A Ourinhos só ganhou com mais uma loja dessa em Ourinhos Eu fiquei muito feliz mesmo Uma continuação da Leves com a Grandini Que são lojas conceituadíssimas em Ourinhos Então só deu prazer para nós estarmos aqui hoje na inauguração Como é, pessoal? Quando se fala de tendência, de moda Eu quero conversar com a Márcia, que é minha querida amiga É modista aqui no Cidade de Ourinhos Tudo bem, Marcinha? Tudo bem, Abner, feliz de te ver sempre Muito bem Aqui está maravilhoso O Ourinhos está de parabéns Essa avenida está crescendo muito E eu queria dar os parabéns para a Grandini, para a Paula, para o Henrique Que está mais um empreendimento maravilhoso Que Ourinhos está precisando e está abraçando tudo isso Isso que é mais interessante, né? As pessoas vêm e curtem Está lindo demais Parabéns Conversar agora com o nosso querido amigo Andrei Tudo bem, Andrei? Boa noite Tudo bem, boa noite, Abner Prazer falar com você, tudo ótimo Mais uma festa, mais uma inauguração aqui O que você falasse desse empreendimento Dessa junção aí de marcas da Fridins com a Grandini E desse espaço maravilhoso que Ourinhos está ganhando nessa noite Eu estou muito feliz de estar aqui E ter sido convidado por essa inauguração Eu acho, assim, que eles foram realmente muito felizes Nessa junção, Grandini e Fridins O Ricardo, Marcília, Melotti são amigos pessoais Então, assim, é com grande satisfação que eu estou presente Nesse empreendimento de extremo bom gosto Sofisticação, né? Leveza Eu acho que Ourinhos merece, né? Que a gente tem tudo aquilo que a gente merece Então, se Ourinhos está tendo isso, é porque Ourinhos merece Então, eu estou muito feliz por eles E muito feliz pela cidade Parabéns aos empreendedores Que apostaram mais uma vez Nessa cidade e nessa região Nossa, estou muito feliz Eu acho que a gente tem tudo isso, é porque eu não sei Eu acho que a gente está tendo isso, é porque eu não sei